Opa! Negra no cama favorita de Tangazumba Dandara, dandara Negra no cama favorita de Tangazumba Não sabem dizer como era minha voz Não conheceram meu olhar Não ouviram meus lábios falar Quais que ainda precisam de evidências E chegam Abra os olhos Vejam-vos Não só para o lado Mas as mãos do outro Sobrando Não diga que só apenas puder Se mulher é muito mais que apenas É ser crente na descrença É perseverar na ausência É ser fértil na seca Não diga Olha lá aquela negra E nem me falta filho E nem eu Sempre sendo Negra no corpo Negra na dor E negra na dor Sem for falar de mim Nem que se jogue a mim Respeite meu passado Mas se eu não me evoquei Porque eu queria que sou Nunca querida É uma palavra de história Resista Pois desisto Não procurem por evidências Pois a minha existência está antiga Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim